Os ministros das Relações Exteriores do G7 realizaram uma sessão sobre a Ucrânia nesta quinta-feira. O G7 reúne os países mais ricos. O encontro ocorreu na Alemanha, que preside o grupo. Na agenda, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O chefe da diplomacia europeia, Josef Borrell, destacou que o presidente russo, Vladimir Putin, está tentando colocar a Ucrânia na escuridão no inverno. O inverno está chegando e Putin está esperando o inverno chegar para apoiar o exército russo. Os diplomatas de alto escalão prometeram ajudar a Ucrânia durante o próximo inverno. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prometeu que os aliados não vão permitir que a Rússia leve fome aos ucranianos.